Música Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez, WWE 2K16 em mais um episódio da nossa série favorita no canal Vamos continuar amigos, lembrando vocês que no último episódio O Silvio desafiou quem? Kevin Owens, nem mais nem menos que o detentor do título de NXT Que é o título que o Silvio anda aqui, há episódio, atrás de episódio e tenta alcançar Não está a ser fácil, mas parece, ou estamos mais perto do que já tivemos alguma vez Por isso, vamos acreditar, temos aqui já Kevin Owens como rival Agora, amigos, há algum truque, há alguma maneira agora para eles me darem o combate pelo título? Penso que só o mesmo computador agora é que poderá fazer isso automaticamente Acho que o Silvio já não tem mais nada a fazer, mas se vocês souberem alguma situação Já sabem que é só deixar aí nos comentários, o Silvio vai seguir atentamente os vossos comentários Como faço de resto, em todos os meus vídeos Epá, podem escapar uma ou outra mesmo, mas é muito, muito, muito raro Ok? Vamos embora? Aqui começar com o Silvio x Ideo Itami O japonês de uma figa Já temos uma históriasita com ele neste WWE 2K16 Já tivemos algumas vitórias, já tivemos também algumas derrotas Ele não é fácil pelos seus truques Que faz desistência Além que ele é bastante rápido e o Silvio ainda não tem a velocidade que quer Vamos embora Para Sacramento Olha, a equipa é o sítio, é a cidade Ou o estado, a cidade Dos Kings da NBA O final de contato está fechado por um gol Faz o seu caminho para o ringue De Portugal Navey Sia Oh yeah Amigos, não esquecendo Hoje à tarde provavelmente irá haver um vídeo extra Por isso fiquem atentos ao canal Olha, o sucesso vai partilhá-lo Um vídeozinho de CS, um competitivo Como fiz no outro domingo Este domingo também vamos ter um vídeozinho épico O que é? O que é? E aproximando o ringue De todo o jogo de Tokio, Japão Wean em 182 lb Hideo Atame Atame O que? Eu não sei, mas acho que na última vez que lutei contra o E-TAM eu perdi, por isso... Não há outra forma de dizer isso. Este 1x1 vai ser um duro em todo sentido da palavra. Não um homem que está aqui entretanto entretando a ideia de voltar. Isso vai ser bom. Ele está movendo como um homem possuído. Oh, de onde? Alguém está disposto a dizer de qualquer coisa para chegar até a cima. Eu gostaria disso. É a maneira que deveria. Ele está passando pesquisas pesquisas aqui. Eu não sei quanto tempo ele pode ir. O refeiro deve ter que chamar este campeão, King. Oh meu Deus, isso é terrível. Eu vou te dizer algo. Quando você der um golpe assim, nos próximos 15 minutos, todo mundo que você vê tem um ganho exato. Já começa ele com estes truques. Já começa ele com estes truques de resistência. Ele vai ter que bloquear a dor se espera escapar isto. É difícil, amigos. É muito difícil fugir daquela cena, meu. E eu vou perder outra vez outro combate por give-up com este gajo, meu. Vou, meu. Eu não estou percebendo. O que é que tu queres da tua vida? Os give-ups é que me lixam neste jogo ainda, amigos. É muito difícil fugir. Isto é quando eu apanhar a manha dos give-ups com uma apanha dos pinos. E o Hideo Itami o reversa. Ah, é daqui. Tu pensas que agora vais dar um pontapés a toda hora e... Sempre queres, não? Anda aqui, que eu tenho uma situação para ti, olha. Toma, ladis. Ai, um, solta-te as pernas. Sim, é exatamente o que estamos assistindo. Uma perna de perna. Ah, mas é que com este pato de 45. Ele parece absolutamente inestimável aqui. Vem jogar de Seals. Na boca. Bum. Vão lá, ladis. É para ganhar ponta. Já está a verminhão. Ele ainda estou a ver. Vão ver o que aconteceu? Vamos subir aqui. Sim, nature. Tem uma dor. Vão ver o que acontece? Tem uma dor. Tem uma dor. Tinha uma dor. Tem uma dor. Tem uma dor. Tem uma dor. 2ª vez agora! Ninguém está lá! Ninguém está em casa? Cole? Isso parece que a casa já foi feita por mais! Oh meu Deus! Você pode ver ele lutando para estar depois de todos os danos que foram tomados! Eu não acredito na destruição que estamos vendo! Esse cara está indo de um movimento doloroso para o outro! Isso é o que faz ele um dos melhores no negócio! Oh! Espera! Um bom adversário! Oh! Isso custou! Oh meu Deus! Seus! Vamos tentar abrir a cabeça à mãe! Seus! Não tem chafantes! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Anda lá! Levanta-te! Levanta-te! Tens o combate ganho! Ah! Se não ganhas não quiseres! Vai-me partir a cabeça! Oh! 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 Meu Deus! Ixi! Está mesmo mortinho para me abrir um buraco na cadeia! Está mesmo mortinho! Qualquer pessoa pode ter participado! Qualquer pessoa pode ter participado! Cole, isso é quando você tem que soltar as coisas! Pegue a bomba de volta no seu corpo! E strategize o que o seu próximo movimento ou o seu próximo forma de ataque será! Bora! Ah! Sério! Sabe daqui! Agora vai-te-verme! Agora vai-te-verme! Você sabe o que é que eu tenho para ti? Já vai-te ver o que eu tenho para ti! Já vai-te ver o que eu tenho para ti! Está-te-verme! Puxa! Ele está fora! Ah, já não acabou! Já não acabou! Olha aqui! STUNNER! GG! Anda, Sorabi! Tem que ser termina suficiente! Para ganhar! E este combate! Porquê? 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 Que nunca dá a primeira signatura, a primeira finisher! E apenas assim, este movimento está levando a carga! Sim, carga! Isso vai colocar suas linhas rápido! Ah, se ele fosse com a cabeça ao chão! Desculpe! Safa-te! Auuu! Powerbomb! Ei, as costas estão abaixadas! E ele escapa com um descanso! Ele simplesmente refusa de estar debaixo! Estamos procurando uma completa diminuição aqui! Aqui está o cobre! O que ele está fazendo? Stoppa o conto, ref! Um! Um! Não dá! Mesmo com dar tipinho, não dá, amigo! Não dá! Não hoje, muito rápido! Ui, não tenho mais avanços! Aham! Não suba, não! Mano! Ele ainda está abaixo após esse movimento! Eu quase perguntei se ele vai passar a barra laranja! Olhem para a barra laranja, amigo! Nunca mais chove! Ele está pegando a barra laranja! Ele está pegando a barra laranja! Oh, cara! Ele está após! Não tem muito brilho! Não tem mais frio! Não tem mais frio! Não tem mais frio! Levanta-te lá! Levanta-te lá! Bico na cara! Este é o bico na cara! Estou vendo o que eu quero dizer! Oh, o seu corpo tem que ser rompido agora! Levanta-te! Levanta-te! Um! Calma! Calma! Quis-a ter calma! Quis-a ter calma! Quis-a ter calma! Ele tem todo o seu controle! Vocês não se perceberam ainda disso! Mas ele tem isso controladíssimo! 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 Ah! Ainda não era esta a cabrista da cabeça! Já temos um combate de 4 estrelas! Não sei se vocês já perceberam disso! Máximo que eu cheguei para as 4 estrelas em meia! Anda, sorário! Está a ganhar isto! Um! 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 Vai buscar o ganho por dia do PIN faktor! O jogo todo seriam semelhantes! Vamosinationos investigarem... ' Garoto de todo mundo foi supervolução吧! É sei lá! Dei! Domingos미ços de dois combates! ...o doce daquele desejo em seguida quando obrigado. É algo que Wolfman e docebo! É algo que o CR school cứu quanto obrigado. É muito importante ter as vossas dicas Em relação ao que acham sobre esta situation toda Eu já tinha tirado aquela pulseira Mesmo para nunca que o homem tem ali do pulso Mas nós vamos deixar a troca de roupas Depois o Silvio faz uma modificação geral Depois de lutar pelo título Se é que me entendem De ganhar o título Porque é isso que nós vamos fazer Agora Silvio, põe-te na situation Tens a lutar pelo título e depois perdes Pá Não é uma data de crie, mas é o nosso objetivo É por isso que vamos lutar Tá certo Então vamos lá simular aqui Oi Ah, a cena do rival Ok, mas isto é aquela parte em que temos que assistir ao combate E tal, e tal, se você vai cortar esta situação Oi Olha ele a dizer o título Ahá, o título, amigos O que eu quero dizer Jesus, Jesus, Jesus Tá todo burradinho, nunca vi no mundo Tá, 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 tá Estou a sentir Esta é a minha A minha adorada Entrevistadora Vamos falar sobre Kevin Owens Ah, vamos falar sobre Kevin Owens Não, Sonic Owens É algo que você quer dizer-lhe esta noite? Manda-lhe uma merda This match is very thin to me I am the best right now Oh, o jogo Este combate é tudo para mim Oh, eu sou o melhor No momento Oh, este combate é tudo para mim É, ele melhor estar preparado para uma guerra Este combate é tudo para mim É tudo para mim Eu não sou só um punk Ou flash na pan Eu sou um super-star legítimo WWE super-star Eu sou o futuro deste negócio E eu vou provar ele Eu vou conseguir esse ganho Para mim E o universo WWE Que está atrás de mim Ok Só para eles perceberem Quem é que manda aqui Ok, deixa eu ver Então o que é que se passou aqui O Rusev ganhou o Fandango O título do Zornail And Aaron Young Ganharam o Enzo Amore E o Colin Cassidy O Neville Ganhou o Corbin O Budalas Perdeu com o Jax Wager O Kevin Owens Ganhou o Taylor Breeze Sami Zayn Perdeu com o Finn Balor Está certo Next event Friday Superstars Provavelmente nós vamos ter A nossa luta pelo título No próximo Purple View NXT Arrival Mas para já Temos ainda Hoje um combate Que promete ser Qualquer coisa E nunca antes Visto no canal Seals Versus Sami Zayn Versus Finn Balor Versus Edo Ita Amigos É um Fatal Farway Oh My God Que combate épico Eles podiam trazer Para domingo No canal do Seals Este Só podia Amigos Tem todos os ingredientes Para ser épico Vale qual Outra hipótese Vai ser giro Provavelmente o Seals Não vai conseguir ganhar Esse é que é o sinal Porque o Fatal Farway O Fatal Farway É muito complicado E eu estou a lutar Com 3 lutadores BDS O Seals Vai ter que ser Vai ter que ter Muita cabecinha Isto é Resguardar-se ao máximo Controlar bem a stamina Estar sempre atento A covers dos inimigos Não vai ser nada Nada fácil London United Kingdom Inglaterra Amigos Um evento especial Aqui em Inglaterra Superstars HD Que consiga-os Motherfuckers Ingrapeita de entrar O próximo Contento Fatal Farway É preparado por uma vez Fazendo seu caminho Para a chuva Do Portugal Nady Oh yeah Vamos lá ver o próximo A entrada Sabi And you're pressing the race From Montreal Quebec, Canada Weighing in at 205 pounds Sami Zayn Sami Zayn Sami Zayn Mais um And From Bray County Wicklow, Ireland Weighing in at 190 190 lb, Finn Balor! Esse cara vai se assustar por nada menos de uma vitória aqui na noite. Esse pack é um monte de razão por que tantas pessoas estão assistindo Superstars semana por semana. E aproximando a chuva, de Tokyo, Japão, em 182 lb, Hideo Atomi! Vamos embora amigos, ao combate é o que interessa! Hum... Engraçado amigos, é um combate... Não tenho te visto... E aí o ataque já que o Itami não sabe? Vai ser gíria... Vai ser uma só ganhada daqueles... É, Piquel! Oh, e uma maravilhosa reversa por Finn Balor! Ai, que puta pé na boca com o ganho! Curto é apanhar-os pelas costas! Ai! 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 Caraças! Segue! Quem é mesmo que tinha? Ai! 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 Cares, cara! Ai! Ai man... Ai! Olha isso! Ele para arretar para um bom amigo! Esse em deus deus. Pense de… Você tem que lembrar o que funciona! Olha isso! Isso poderia ser enorme! Podemos estar olhando para um nariz rompido aqui. Hideo Itami reversa-lo! Incrível! Olhe! Olhe! Podemos descobrir o seu movimento favorito. Você acha que não há contagem? Será que isto vai ao único? Oh, e uma ótima reversa de Finn Balor! Olhe a Finn Balor aqui. Com esse tipo de ataque, você tem que saber quanto tempo eles podem competir neste jogo. Sim, eu concordo completamente. A forma que as coisas vão lá, eu diria que não é muito tempo! Meu Deus, isso é um golpe! Oh, cara! Deixando a circulação para o cérebro! Você pode passar de uma caixa assim! O refeiro está fora! Ele simplesmente me lembra que ele está aqui. Não tenho certeza de que eu vou assistir isto! Dei num árbitro e perdi 500 pontos! Mano, isso lhe deu bom! Ele lançou uma perfeita perfeita! Isso vai enviar as mensagens para o seu adversário, certo? A mensagem é feita! P-A-I-N! Você sabe, Cole? Eu estou assistindo o Hideo Itami desde que ele veio para os Estados Unidos. E eu acho que eu posso dizer que ele tem mais movimentos que talvez qualquer outro no roster! P-A-I-N! P-A-I-N! Oh, pera! Legal revista! Não! Não de novo! Ele ainda não conseguiu! Atropelou-me! Que isso, hein? Troquei aquele britânico! O jogo é quase secundário quando você está perto de todos esses objetos perigos! Agora não consigo safar! Ele se está acertado! Oh, não! Estou dizendo-lhe, movimentos como esse colocam o bem-estar dos seus vertebrais e sua carreira em desespero! Sim, você pode estar de verdade com esse tipo de movimento! Não sei, cara! Mas aproveita o momento! É bem como esse cara! Ah, vai dessa fãsse! Eu nunca tenho essa fãsse! Agora, Silvio, levanta-te, por favor! Oh, my God! Vamos lá, Silvio! Temos! Temos! E, para mim, estou mais amazado pelo seu verdadeiro de picos! Não, você está certo, Cole! Especialmente o seu round-haves, Silvio! Isso é o que faz-lo um dos melhores no negócio! Não te sabes, não sei! Não te sabes, não! Aham! Toma uma vista! Puuu! Ha! Eu vou dar a weekend! Oh, wow! Oh, oh! É uma espécie! O que você acha dessa estratégia? Obliviate seu opponent e coloque-se no caminho para a vitória! Não, não! Que um movimento de Sami Zayn! É assim que você vai fazer o universo da W.A. Universo, pessoal! O que você tem de fazer para manter esse cara? Oh, meu Deus! Já me perderam a cabeça! Já me perderam o pico da cabeça! Deve ter batido com a cabeça num pico do martelo, meu! Tô, o que você tem de fazer para manter esse cara? Oh, meu Deus! Mas tem que ter o cabo de madeira? E o cabo de madeira? Qual? O cabo de madeira! O cabo de madeira! O cabo de madeira! Parece que é com picos falsos! Ah, o que você tem de fazer? Oh, o que foi? Isso foi uma coisa de beleza, é incrível! Ah, Itami, estava a ver que agora deixava escanhar, porque vi uma rasca que eu pude ganhar e agora ias deixar-me fazer cobrar a primeira? Não é, agora não tem coisa para me safar. Está bonito isto. Eles ainda estão a me assacrar agora. Ah, daqui, Zami, nós depois descobrimos o homem. Gira dele na marca, é? Do Japão veio o Itami, não vi eu. Agora ele descobriu o Balor. Vamos lá isto também. Ah, eles não partem a cabeça, né? Vou já tratar aqui o Balor. Vou já tratar aqui o Balor. Sunnerzinho, ah, bacana. Sunnerzinho, ah, bacana. E já foram. Rope Break, é sério? Ah, não partem a cabeça, escuma a Adele, está certo. Um, ah, não. Não, não. Não, não. Wow, que um cincelho. Não sei se eu posso ver isso. Não sei onde vai. Ah, mais mais ele está na parte, mais mais ele está a perder o jogo. Ah, rápido, pin. Pode fazer isso? Talvez. Não, não. Ele está muito bom dentro do ringe. Ganda mentira. Ganda mentira. Ganda mentira. Ganda mentira. Ganda mentira. Back in the ring now. Yeah, let's just see how long they... Oh my, get the medics down here. He's pulling out all the stops tonight. I don't know how much more damage he can take. The ref gets absolutely flat. Oh, I'm too minkeado. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Ah, you didn't see it. Ah, seriously. Tira a miss. Oh, Itami reversing it. Incredible. Oh, incredible move by Day of Itami. Check that out. That's how effective offense can be when we can combine moves together. He's moving like a man possessed. A great string of offense. You know anything you can for something to result in an advantage and ultimate. Here's the cup. And the show of the net. That's a kick out. Nice. There's no keeping this guy down here. He's making a statement here with his attack. Man, he's still down after that move. I almost wonder if his bell got seriously wrong there. Oh, wow. Wow. When someone goes like that, it's like they're floating in the air. How much damage did that do? A lot from the looks of it. I think that's right. You can send me to the machine. I'm already waiting. I'm already waiting. Look here. Oh, I'm already waiting. Another one. Another one. Another one. There's a little bit of punishment here. Nothing to be overly concerned about though. You can't touch the cover or you can't touch. Hey, this may very well be a good thing. And it's up. Look at the sky. There's no quit in this man tonight. You have to possess a different type of threat to an opponent like this. You really need to enjoy killing someone. Oh, he's in trouble now. Não! Ele precisa de arreglar bem longe se ele quiser continuar indo agora! Não, mas agora o Finn Balor já se virou para mim. Oh Finn Balor, isso, bem jogado. O Balor já está a fazer truques especiais. Oh não! O que ele vai fazer aqui? Estamos procurando a dominação completa aqui. Oh, que golpe! Não! Ando aqui que eu tenho alguma coisa para ti. Apesar de dar o suficiente, ele está pronto! O Finn faz o quebrado. Um. Um. Uau, está o quebrado ai. Não deixou a mim. Pega bem no rosto. E vamos ao fim de frente. E vamos ao fim de frente. O mesmo forma de ataque que já vimos antes. A custa de Finn Balor está muito aparente agora. Mas, já não tem... Mano, ele ainda está no MF, Donner. Não há esclarecimento agora. Já não tens GF Fitness. Se tu tivesse mais fitness, o ring é todo teu. O ring é todo teu. Bem jogado. É... É esta inteligência que eu digo que tu precisas. Vanta-te lá, Zen. Vanta-te lá. O que vai fazer aqui? O que vai fazer aqui? O que vai fazer aqui? Ele acha que ele tem. Um. Um. E o conto de refeiro está rompido. Falta de Justin, no chão de tempo. Sem brincadeira. Vou te dizer. Eu realmente pensei que seria tudo que ela escreveu. Um. 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 Talvez ele seja na melhor condição física que eu já vi ele em! Um golpe direto! O Tregulbo foi pegado e chocado na mão! Um caixão está fechado! E ele está em problemas! Eu vou te ajudar a mudar a tida desta vez! Que sacanda do Zaynapanhão! Eu estava destruindo! E aqui são apenas algumas das ações que vimos durante o match! Grande combate! Grande combate! Ganham-os ainda! Amigo, será que este combate decidia quem é que ele está pelo título? Aqui é o seu vencedor! Sammy Zayn! Eu não consigo imaginar a dor que... Acho que não! É não? Ele, como falou, este combate é muito importante para mim! Já estou com medo! Bem, mas digam nos comentários o que é que acham! Em princípio não vai influenciar nem nada na minha luta pelo título! Não é, amigos? Minha luta pelo Kevin11! Era um combate que eu sabia que era difícil ganhar! Mas eu podia ter ganho, amigos! Não esqueçam-me que isto também está no ar! As pessoas gostam sempre de relembrar! Porque há pessoas que estão mais atentamente e não sabem dessas situações! Não é fácil! Não é fácil! Queres apenas um Superstar? Acho que não tem influência! Isto agora vamos ter mais! Um Ends Day e um Superstar! Um Next Dia e depois, provavelmente, vamos ter... O Arrival na outra semana! Mas ainda subiu! O Kalish desceu! O Pinball desceu! O Condem Caçada já está aqui! Atrás de mim! Bem! Amigos! É como está aqui o ranking da situação! Para vocês verem também! A atualização! Vou-vos mostrar aqui do resto! O John Cena é o campeão americano! E o The Miz! O Intercontinental! Ryback! O Tag Team Champion mantém o Darren Young com o título nele! E o Seth Rollins é o campeão do WWE! O WWE Championship! Randy Orton! Segura ali! Primeiro contender! Número 1 contender! Robert Mane logo a seguir! Brock Lesnar! Dan Ambrose! Big Show! Puxa! Big Show! Beast! Estou ansioso por começar a lutar contra estes balhotes! Está quase aí que está muito perto! Depois de eu conseguir o título NXT! Consigo logo entrar no mundo de WWE! SmackDown! Acho! Pelo que o Crazy me disse! Acho que é isso mesmo! Estamos ali no 529! Não pense em Silva! Estou mais tarde a esquecer de aplicar essa situação! Fiquem para o próximo episódio! Episódio é o meio da semana! Já sabem! Terça! Quarta! Ou quinta! Normalmente aparece! Terça! Quarta! Deve aparecer! Não! Terça! Quarta! Quarta! Quinta! Aparece o novo episódio de WWE! Pense para não percas o ano da semana! Estamos férias! Do Carnaval! Fiquem atentos ao canal do Silvio! Pode aparecer lives! Quase eu não estou à espera! Fiquem atentos às redes sociais! Ao canal! Vão passando no canal! Se vocês podem estar em live! Mesmo este domingo! Há essa possibilidade! Mas se vocês não querem dizer! Ah! Vou fazer live! Não tenho a certeza! Mas pronto! Mas fiquem atentos! Porque pode aparecer uma live logo à tarde! Não se esqueçam também! Que às três horas! Vai sair um vídeo! Um competitivo! Contra Strike! Com os malucos! Ok! Espero que tenham gostado! Já sabem! Mais um vídeo épico! Da série WWE! Já sabem que isto sem vocês! Não tem graça nenhuma! Até à próxima! E fui! Tchau